A ilusão de que a recuperação do Rio Doce vai ser uma coisa que vai ser feita em poucos meses. Foi depositada uma quantidade muito grande em rejeito nas margens, que está sendo erodida, que está sendo transportada gradualmente rio abaixo. E é por isso que a recuperação do Rio Doce vai demorar muito mais do que originalmente se previsto. Nossa marca afirmou que está controlando a qualidade dos rios e que é possível recuperar a qualidade original da água em três anos. Câmera de segurança registrada no momento em que o policial militar de folga matou com um tiro um jovem que saía de um bar em São Paulo. O repórter Jean Rauch conta como foi. 5h12 da manhã de quinta-feira, no estacionamento de um bar...